A Secretaria Estadual de Educação iniciou a distribuição do cartão digital para a compra da merenda escolar durante a pandemia. Vamos ver na reportagem. No auditório da Secretaria de Educação, no CEPA, o secretário reuniu gerentes do Estado para entregar o cartão digital que irá facilitar a compra da merenda escolar que está sendo entregue para mais de 170 mil estudantes. Agora, o responsável por fazer a entrega da merenda escolar usando os recursos é o diretor da escola. Então você alcança o maior número possível de alunos. No modelo anterior, você dependia muito dos representantes legais abrirem conta, poupança. Alguns não queriam abrir conta, tinham dificuldade de chegar aos bancos. Agora não. A merenda chega na escola através do diretor. Então você alcança o maior número possível de alunos. Os cartões foram entregues aos representantes das 13 gerências regionais de educação do Estado. Nós gerentes iremos entregar aos gestores em dias específicos. Esses gestores irão providenciar junto aos fornecedores a montagem dos kits e marcarão através das redes sociais que possuem, porque já existem as aulas remotas com os alunos, e informarão e os alunos se encaminharão para a escola para poder ter acesso a esses kits de merenda que serão fornecidos. A gerente acredita que o cartão gera autonomia e facilita a administração, além de agilizar a entrega da merenda para o aluno. A questão do cartão é uma coisa mais prática, porque hoje em dia todo mundo é mais fácil você estar com a questão do cartão. Primeiro que com o cheque precisava da assinatura do presidente do conselho e do tesoureiro. Do cartão só é necessário o presidente do conselho ter o acesso à senha e fazer a transação. Lógico que isso não quer dizer que o conselho escolar não tem autonomia de saber de todo o processo, porque precisa saber. Mas ficou mais fácil essa questão da viabilidade, que é melhor fazer uma transferência bancária ou passar o cartão numa maquineta que está passando o cheque. Ficou mais fácil em relação a isso. Amanhã é o dia D da vacinação contra a poliomielite nas unidades básicas de saúde de Alagoas. Crianças de 1 a 4 anos têm que se vacinar. Crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade também devem comparecer aos postos para a atualização da cardeneta de vacinação. Marcelo Moreno traz mais informações. Tem início neste sábado o dia D da campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e multivacinação. Os postos de saúde aqui da capital estarão abertos das 8 às 5 horas da tarde para receber o público-alvo dessas campanhas. Sobre este assunto a gente conversa com a gerente de imunização da Secretaria Municipal de Saúde, Eunice Almorim. Eunice, quem deve ir se vacinar nesse dia D? São as crianças de 1 a 4 anos de idade, que é para a vacina contra a poliomielite, e crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade, que é para uma campanha de multivacinação. Não, vai estar aliado também nesse final do sábado, a campanha contra o sarampo para a população de 20 a 49 anos. E o público-alvo, a meta desse público-alvo é de quantos por cento e até agora vocês têm o levantamento de quantas pessoas já foram imunizadas? É, para a campanha da poliomielite, a gente tem a meta de vacinar no mínimo 95% da população de 1 a 4 anos de idade, e o balanço de vacinados na primeira semana foi em média 5% dessa população. Agora, como estamos numa pandemia, é importante ter os cuidados necessários quando for a um posto de saúde se vacinar. Quais são as orientações que a SMS dá nesse contexto? Isso. A população, o público-alvo da campanha, que estiver apresentando, que estejam gripados com febre, espirrando, corizando, essas pessoas não devem se deslocar até o serviço de vacinação. Elas precisam aguardar que os sintomas regridam, para que elas sim possam se dirigir a uma unidade de saúde e a um serviço de vacinação. É importante também que a população, elas mantenham as medidas de controle, né, distanciamento social, a higienização das mãos, o uso de máscara, tá? Então, são essas situações que a gente precisa ter um pouco mais de cautela, mas com coisas que já vem vivenciando durante essa pandemia. Com a importância de se levar, por exemplo, as crianças para vacinação contra a polio, uma vez que é uma doença que está erradicada. Isso. A polio, para a gente manter realmente que a polio não esteja em circulação, as crianças, elas precisam estar protegidas, tá? Não só contra a poliomielite, mas com diversas doenças, inclusive contra o sarampo, que a gente vem lutando com o retorno do sarampo desde 2018. Até o dia 30 de outubro, então, as pessoas que não tiveram a oportunidade de ir no sábado, elas compareçam durante a semana. E o Jornal do Estado fica por aqui. Outras notícias e as nossas reportagens, você pode sempre conferir nas redes sociais da TV Conta Verde. Eu espero que você tenha um excelente final de semana e a gente se vê na segunda-feira. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus